Mano, a gente vai estar reagindo aqui uma Melissa cabulosa, tá? Eu achei esse canal aqui, por coincidência, foi uma sugestão de YouTube pra mim. É o Mizisaki, é um canal focado apenas na Melissa, é o Mono Melissa. É um vídeo de 2023, tá? Tem um ano já. Mas enfim, muito obrigado, Muntum, por esse novo revamp no item para Melissa. Não sei o que tá falando, mas bora ver isso aí. Melissa full regen, mano. Eu quero muito ver isso aí, é uma Alice, né? Virou uma Alice, aparentemente. Vamos ver isso aí. Mano, ela rolou, que ela assolou a Máscara, a Máscara, a Máquina dos Asks. E ela não usou espirata, rapaziada. Isso aí é no pelo, fi. Ok. Agora ela usou. Irritou o maluco, velho. Mano. Braba, hein? Bora ver isso aí, mano. Let's go. Que intro, hein? Que intro. E aí foi na época do All Stars, né? Tava tendo evento, o mapa ficou escuro. O mapa tem uma vibe Halloween, né? Não sei porquê. Aparentemente, ela já vai começar na lane contra dois, né? Porque o Ministar em rotação tá fazendo um suporte para a querida Mia. Mia que tá sendo muito usada agora na meta atual, né? Cara, ele pegou ainda. Já usou inspirar já. Caralho, que tigrão, cuzão, mano. Caralho, o cara chegou só no... Na martelada ali pra pegar kill. Mas a Mia também, porra. Tá em Nárnia, mano. Já fechou o foice, hein? Nossa, que merda, a Mia. Caralho, a milícia é um cauta natural da Mia, então. Que dá visão, né? Não sei como a Mia sair. É um cauta natural, então. Olha isso, eu não consegui... Porra, que merda, velho. Então o certo é a Mia, o Taí pra cima, mas meu irmão não foda-se. Meu amigo. Mas eles tão criando monstro também, né? O maluco não coloca nem uma musiquinha, né, mano? Fica essa gameplay base aí de fundo aí. Moreu. Mano, ela tá batendo muito sem o inspirar, velho. Eu acho que a gente usa o inspirar agora, pra vocês terem noção. Nossa, nessa época o... Eita, derredeu. Nessa época o douradinho era aquele universal, né? Que dava XP. XP e gold pra todo mundo. Mas o Sasuke também tá... Tá acampando, hein? Nossa. Sasuke de TP pro parceiro. Levou o Sasuke. Eu nem vi a build que ela vai fazer ali. O cara clicou rapidão. Você destrói o turreto. Não tem como, mano. A minha não clica, tá ligado? Não tem como a minha rachar fora, velho. Eu sou uma beleza mais forte, né? Eu sou um poder. Eu sou uma pessoa mais forte, velho. Nice. vai ser no no time tá no time zinho mesmo a como não quer nada já ia passar a mão no do amiguinho né sem vergonha toda DC tem a mesma índole né de safado roubadores de jungle toda DC é incrível a DC não pode ver um blue moscando um buff moscando um red que ele vai lá passar a mão é incrível nossa esse áudio tá estourado né véi ó é louco tá estourado pra caceta véi eu tô alto e deixou mas acho que a gente tem pé uma loucura velho E aí E aí E aí a E aí tá cara lá solou a máquina dos as que rapaziada se é muito difícil de fazer mano a não ser que você esteja muito filhado E tá doido. E tá doido. E aí o... Nossa. Ainda matou, hein, né? Ela atirou da ult do Tigreal, pô. Caraca, moleque! Ela derreteu no pelo, cara, com o Spray, velho. Nossa, esse Lorde aí era muito bonito, né, velho? A Muto deveria fazer mais eventos, assim, que muda o Lorde, muda os buffs. Eu acho que fica muito maneiro. Que nem... Quando vier a skin de collab de anime. Cara, eu sou super a favor de fazer uns buffs, uns bichinhos na temática. Que nem... Seria insano se a Muto não tivesse feito, sei lá, mano... Enquanto o evento Attack on Titan estivesse no game. Mudasse o mapa, tá ligado? Umas coisinhas, fizesse o Lorde ser um Titã Colossal. Mano, ia ficar muito insano, velho. Imagina o Lorde, Titã Colossal... O... A Tartus ser o Titã Carroça. Mano, ia ficar muito louco, velho. Eles, obviamente, tem que pagar uma graninha a mais, tá ligado? Mas ia entrar mais na vibe do jogo, tá ligado? Ia ser mais da hora. Nossa, vai solar ainda? Sem inspirar, hein, mano? Sem inspirar ela fez essa bagaça aí, velho. É louco. Ou se ela tá no Lordezinho aí, não? Vou inspirarzinho já pra derreter rapidão. Mano, ela fez asas, velho. Ah, por isso que ela falou do revamp lá e tal. Foi a época que asas tomam revamp, né? Meu Deus, asas na Melissa, velho. Que porra é essa? Mano, parece que ela tinha usado inspirar, mano. Ela tá no pelo, velho. Bate muito. Não usou inspirar ainda, hein? Usou agora. Olha as asas ali. Ah, mas asas não vai combar com o ataque básico, né? Asas não comba com o ataque básico, é só com skill, não é, rapaziada? Será que a A2 da Melissa com o ataque básico conta como skill, será? Se o Manos bater na pessoa? Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Será? Ah, não foi porque os caras deu GG. Amassou, mano. Rapaziada, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezão. Ficando pra quem faz ninguém aí. Valeu.